E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é nosso primeiro suco da temporada refrescante. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E você sabia que toda terça e quinta tem vídeo novo no canal de receita? E essa temporada é a refrescante, então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Na limonada suíça utilizamos até a casca do limão. E você sabia que aqui contém a substância de limoneno, que ajuda no combate ao câncer, depressão e até mesmo da ansiedade. Então é muito importante utilizar a casca do limão. É, mas por que essa tal de limonada suíça? Ela veio da Suíça? O que aconteceu? Bom, segundo o professor de gastronomia Bruno Rabel, um dono de restaurante suíço bateu esse suco e foi isso que aconteceu. Essa na verdade é apenas uma das histórias. Mas aqui no canal Cozinha da Zoeira a gente tem uma teoria. Eu acredito que a limonada suíça se chama assim porque quando batemos o suco fica branquinho, lembrando os alpes suezas. Se inscreva no canal Cozinha da Zoeira a gente tem uma teoria. O suco deve ser consumido na hora. Porque senão ele amarga e todas as propriedades vão para o espaço. E uma dica muito legal, você pode colocar um pouco de hortelã para dar uma variada, beleza? E se você ficou até aqui não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. E também compartilhe com seus amigos. E fora isso, vem comigo! Posso falar já? Tchau!